Um mundo diferente, uma nova emoção, quero ir em frente, ser um campeão, seja como for, dar o melhor de mim, cheguei até aqui, sei que vou até o fim. Fala aí pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui de volta na nossa série de Pixelmon com o nosso Tiranitar Shire, galera. Olha que onda, cara, que Pokémon bonito, agora de dia, galera, dá pra ver muito melhor como ele é lindo. E pessoal, se você gosta aqui da série de Pixelmon, cara, deixa o seu like aí pra tá apoiando, cara, porque dá trabalho fazer a série. Também se inscreva aqui no canal pra não tá perdendo ela. E galera, dá pra eu andar aqui de Tiranitar, cara, e ele até que é bem rapidinho, cara. Não tá tão lento não, ó, ele desliza aí, ó, é bem rapidinho, é que nem um cavalo, não sei. Bom, mas no episódio de hoje, galera, o que a gente vai tá fazendo é o seguinte, cara, vamos voltar às obras do nosso ginásio barra castelo, galera. Não podemos ficar sem fazer obras aqui, né, galera, vocês sabem que essa série é em busca do castelo perfeito. Bom, o que que eu tava pensando, cara, eu falei com vocês que a gente iria construir o nosso quarto no andar de cima. Só que eu tô vendo o seguinte, como a gente reduziu o... Como eu ia dizendo, cara, tá dando esses bugzinhos, cara. Como a gente reduziu o nosso laboratório a somente esse cômodo aqui, porque ele é muito grande, né, galera. Ficou sobrando esse cômodo aqui e eu tava pensando o que que eu posso fazer com ele, o que que eu posso fazer. E eu tô pensando em da gente construir o nosso quarto pra lá, galera. Então, vamos começar aqui pegando material pra gente tá construindo o nosso quarto lá. Eu vou tá utilizando expulse, galera. Porém, eu não sei, talvez eu tenha expulse suficiente. Bom, vamos aqui fora ir lá catar mais algumas só pra garantir. Eu vou voar de ro-ro, galera. Pronto, pessoal, eu peguei a nossa madeira aqui e acho que agora vai dar pra gente terminar esse cômodo. Cara, tá muito chato esses bugzinhos aí, cara. Meu Deus, que que é isso? Bom, vamos concluir aqui, galera. Deixa os bugs pra lá, vamos continuar aqui fazendo o nosso cômodozinho. Vou passar ele aqui como piso, galera, que eu acho que vai ficar bem bonito pra um quarto. Bom, galera, consegui terminar aqui o nosso quarto. E também acho que resolvi o problema daqueles bugzinhos, cara. Eu reiniciei aqui o meu Minecraft e acho que agora tá tudo ok. Vamos dar uma olhada agora como que a gente vai fazer aqui. Eu acho que essa madeira não precisa ter aqui, galera. A gente vai colocar um slab ali e vamos botar logo a nossa porta. Então, vamos aqui fazer uma portinha pro nosso quarto, galera. Beleza. Já podemos retirar aqui nossas camas pra levar pra lá. Vamos lá colocar. Ó, esse bloquinho aqui. Já podemos colocar a porta. Eu gosto de botar a porta sempre assim, galera. Pra dar essa profundidade aqui. Faltou um bloco aqui em cima, que agora que eu vi. E vamos colocar a nossa cama aqui, galera. Depois a gente vai ter que quebrar essas paredes pra estar revestindo elas. Então, mas por enquanto tá bom, ó, cara. Colocamos nossa portita. Agora a gente já pode considerar que tem um quarto. Eu vou estar até botando umas tochas aqui, galera. Pra dar uma clareada. E eu vou revestindo aqui, arrumando esse quarto. Botar esse bloquinho aí, vamos ver. Galera, revestir aqui as paredes, cara. Agora o nosso quarto tá muito melhor. Ó, e uma ideia aqui que eu tive também é o seguinte. Em vez de botar as camas aqui, galera. Eu pensei da gente botar uns troncos passando aqui assim. E a gente botar as camas na frente. Que eu acho que fica bem mais bonito. A gente pode botar até mais um tronco. Opa. Até mais um tronco por aqui assim, ó. Será que fica bom? Vamos ver. Eu acho que fica bom, galera. Eu não sei. Diga aí o que vocês acham. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe também esses pressuripleits aqui. Pra gente tá colocando aqui por cima, ó, galera. Eu acho que fica chique. Eu trouxe mais um tapetinho aqui, galera. Pra gente também botar aqui no nosso quarto. Deixa eu ver. É, galera. Vamos ter que fazer mais tapete, cara. E graças às nossas ovelhas. A gente vai tá conseguindo, galera. Então, deixa eu pegar aqui nossa tesourinha. Aí tá bem na bagaceira, galera. Tão precisando de tesoura nova. Aí eu não tenho ferro. Cara, já sei. Se o Soldier tiver bastante minério, eu vou trocar esse bico aí por minério, galera. Bom, vamos ver se essas vão dar, né, galera. Vou levar até um pouco de tintura aqui. Bora lá pro nosso lugar das ovelhas. Cara, e olha como tá ficando bonitinho aqui do lado de fora, galera. Tudo verdinho. Nossa, já tem até uma ovelha aqui vermelha, galera. Que tava solta. Cara, e como é que tão fugindo essas ovelhas? Cês tão fugindo ou vocês já tavam perdidas por aqui? Suas danadas. Deixa eu matar essa outra aqui, galera. Opa. Clink. Ah, sai fora, Clink. Já sei. Vou tingir ela, cortar a lã dela e depois eu mato. Aí, tingi. Tirei a lã. E agora, morte a senhora, ovelha. Tem mais uma aqui pra baixo, galera. Tô achando que elas tão fugindo, hein. Será que a gente consegue tingir ela também? Aí, beleza. Dá sim, cara. Dá sim. Toma, ovelha. Só não posso tá matando as minhas ovelhas e depois ficar sem ovelha ali no cercado, né, galera. Deixa eu ver aqui se saiu alguma quantidade. É, eu lembro que eu tinha mais ovelhas aqui, galera. Eu acho que elas tão dando algum jeito de fugir. Mas, enfim. A gente conseguiu aqui cinco lãs. Dá pra fazer quantos tapetes? Seis. Eu acho que dá pra gente terminar lá, galera. Vamos voltar pra lá. Beleza. Vamos colocar aqui o tapete. Deixa eu ver. Tá centralizado. Tá bonito, galera. Acho que agora tá maneiro. A gente poderia também tentar ver se tem alguns móveis aqui do Pixelmon ou alguma coisa assim. Aqui, galera. Achei os móveis, cara. Tem essa mesinha aqui, ó. Que é feita com madeira, uma crafting table. Vamos tentar fazer ela. Beleza, uma crafting table. Madeira. A gente passa a madeira aqui assim. Opa, faltou do lado de cá. Beleza. Tira essa daqui e põe a crafting table. End table. Vamos ver se ela é bonita ou não, né, galera. Botei aqui. Ih, é bonita pra caramba, galera. Dá pra fazer uma mesinha de cabeceira. Vou até fazer duas. Aí, beleza. Fiz duas aqui. Vamos lá colocar pra abrir espaço aqui no nosso inventário. Cara, e isso daqui talvez até... Ó, fique bonito aqui. Não, aqui não fica legal não, hein, galera. Vamos tirar aqui. A gente pode tirar aqui do lado, galera. Deixa eu ver. Talvez no lugar desse tronco aqui. Deixa eu ver se ficaria legal. Ah, não. Aqui não. Um pra trás. Deixa eu ver se aqui ficaria bom. Acho que aqui talvez ficaria bom, hein, galera. Vamos ver. Aí, cara, sei lá. Essa mesinha tá mais pra uma mesa que... Sei lá. Uma mesa de PC. Um de escritório. Um negócio assim. Talvez aqui no canto ficaria melhor, galera. Vamos voltar ali ao que tava antes. Beleza. Já sei. Eu vou botar ela do lado de cá, galera. Que eu acho que vai ficar bom aqui assim. Essa tocha aqui que não tá muito legal. Vou botar essa tocha pra cá. Aí, ok. Nosso quarto começa a ficar organizado, galera. Deixa eu ver. Se eu botar aqui assim, não. Não vai ficar legal, não. Ah, e se eu botar ela aqui assim? Dessa forma, galera. Ah, aí, ó. Acho que assim fica legal. Que não fica duas gavetas. Nem que ela é mais escura aqui. Deixa eu tirar a cara. Dane-se. Não gostei da senhora, não. Só precisava de uma de vocês. Bom, continuando aqui. Aqui a gente tem essas caixas, galera. Essas caixas seriam legais. Talvez pra gente colocar lá na frente do nosso ginásio. Como, sei lá, encomendas que chegaram pro ginásio. Vamos ver isso aí. Se vai ficar bom ou não. Deixa eu guardar essas saplings. Guardar essa carne. Já vai abrindo no inventário. Vamos pôr aqui fazer um pouco de papel. Aí, beleza. Bastante papel. Vamos fazer aqui várias caixas. Quatro. Não deu muito, não, galera. Eu acho que eu vou fazer mais. Aí, beleza. Agora, doze. Eu acho que vai ficar maneiro, galera. Vamos ver aqui na frente do ginásio. Se isso fica interessante ou não. Deu estar colocando. Puts. É mó caixinha pequena, cara. Eu tava imaginando mó caixão, galera. A caixa é minúscula. Olha lá. Caraca. Ai, caraca. Agora eu fiz um monte, cara. Ela parece até uma lata de lixo, galera. Olha só. Vai falar que isso não é uma lata de lixo. Tá aí, ó. Eu vou tirar essa lata de lixo aqui, galera. A gente vai botar essa aqui, ó. Ah, não. Isso ficou muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Dá pra empilhar uma em cima da outra? Como é que fica? Nossa, fica muito estranho. Mais um item aqui. Desperdício, galera. Esses itens do Pixel Mall não são tão legais. Tchau. É, galera. E dois itens aqui interessantes que eu acho que tinha. Já foi todos. Boto. Deixa eu ver aqui. O que mais que tem? É geladeira. Mas não dá pra fazer. TV também não dá pra fazer. Pano pra mesa. Também não dá pra fazer, galera. Tem essa arvorezinha aqui, ó, pessoal. Que eu acho que pode ser interessante que a gente ainda não fez. Usa folha e graveto. Temos um bocado de folha aqui e graveto também no inventário. Vamos fazer algumas pra ver se fica legal lá fora. 16, galera. Vamos embora ver essa arvorezinha aqui. Estilo Pokémon, se ela fica bonita. Talvez plantar uma aqui. Ah, sei lá. Ela distoa aqui. O que foi isso que passou aqui? Meu Deus do céu. Tomei um susto. Ah, é o Onix. Ela distoa das árvores aqui do Minecraft, galera. Ela não é muito bonita não, hein. Deixa eu quebrar aqui com o machado. Já era, cara. E você também aqui é um desperdício. Tchau, arvorezinha. Ai, galera. Então, galera. O que nos resta é usar a boa e velha imaginação aqui. Ah lá, Minecraft, cara. Pra gente tá mobiliando aqui o nosso quarto. E eu acho que eu já sei como que a gente vai fazer. A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos construir um armário aqui, galera. Pra dar uma preenchida e ficar bonito esse lugar. O armário a gente vai fazer assim, ó. Eu vou botar aqui as portas. Armário de duas portas, galera. Aqui por cima a gente pode colocar aqui madeiras, ó. Que eu acho que fica bonitão. E a gente ainda pode fazer o seguinte. Botar uma crafting table aqui nesse quarto. E aproveitar essa crafting table. Deixa eu ver onde que eu vou botar. Aqui do lado dessa mesa. É, não ficou tão bom não. Mas vai ficar aí mesmo. A gente pode fazer trapdoor, galera. Que vai ficar interessante, ó. Duas não. A gente precisa de mais. Aí, mais duas. Quatro tá bom, galera. Opa. Aí a gente pode colocar essas trapdoors aqui, ó, galera. Pra fazer aqueles... Opa. Aquela parte de cima do armário, ó. A gente fecha aqui assim, ó. E voa lá. Temos um armário aqui de... De quatro portas, galera. Bonitão. A gente ainda pode botar uma tocha ali. A tocha não fica tão bom não, galera. Depois eu acho que eu vou botar glowstone aqui assim no quarto, hein. Depois não. Vamos fazer isso agora, galera. Glowstone aqui no quarto vai ficar bom. E a gente vai precisar também trocar todo esse teto aqui, galera. Ou fica de stone. Acho que de stone tá bonito, galera. Vamos lá pegar glowstone. Aqui a gente tem um bocado de glowstone. Beleza, cara. Resolvendo nossos problemas. Vamos colocar ela aqui. E voa lá. Nosso quarto tá iluminado. Deixa eu ver se eu posso tirar essa tocha daqui. Acho que posso tirar, galera. Nosso quarto ficou bonitão aí. E eu tenho mais uma coisa aqui que eu pensei em fazer. Que é o seguinte. Uma cadeira aqui pra esse lugar, cara. Aliás, essa cadeira eu acho que eu vou ter que botar ela um pouquinho mais pra trás. Pra ficar melhor. Aí a gente faz o seguinte. Coloca uma placa do lado de cá, galera. Outra placa do lado de cá. E voa lá. Temos aqui o nosso quarto, galera. O que vocês acharam? Eu gostei do nosso quarto. Talvez essa porta aqui a gente possa botar aquela porta de... É... De dark oak, galera. Que ficaria melhor. Só que eu não tenho dark oak por aqui. Então, por enquanto, não vai rolar não, galera. E eu tava pensando que a gente poderia botar uma porta de ferro aqui também, galera. Só que eu não tenho ferro, cara. Eu estou pobre. Então, agora, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu limpei o meu inventário. Vamos dormir aqui a primeira noite no nosso quarto. Aê, beleza. Esqueci até de fechar a porta. E agora, pessoal. Vamos se concentrar lá do lado de fora do nosso castelo. Porque ainda tem bastante coisa pra gente fazer por lá. Como o seguinte, galera. A nossa, o Poképorto aqui, cara. Ele tá suspenso no meio do nada, galera. E eu acho que isso não tá legal. Olha lá. E eu tô pensando da gente fazer uns pilares de sustentação. Ou talvez saindo aqui da montanha e agarrando ali essa parte que tá pra fora do nosso Poképorto. Então, bora construir isso aí. Beleza, galera. Primeiro pilar de sustentação. Eu acho que eu vou fazer só mais outro ali do outro lado. Do outro lado, galera. Que vai ficar maneiro. Aí, galera. Terminei o outro pilar ali sustentando aqui a nossa plataforma. E eu tô pensando em talvez cruzar eles aqui assim, galera. Vamos ver se isso vai ficar legal. Galera, terminei. Acho que ficou bem interessante ali a sustentação do nosso Poképorto. E com essa visão aqui, cara, desse castelo, cara. Tá muito legal isso daqui. Eu tava até pensando, galera. Talvez a gente fazia uma cachoeira aqui do lado. O que vocês acham? Acho que fica legal, hein, galera. Talvez a cachoeira saindo daqui assim. Putz, o ruim vai ser subir ali. Subir com o tronco. Talvez a cachoeira saindo daqui fique legal e de lava essa cachoeira. Deixa eu ver. Eu tenho um único baldezinho de lava, galera. Vamos botar ali pra ver como é que vai ficar. Joguei. Agora desce, 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 desce. Correndo, correndo, correndo. Não quero perder essas madeiras nem morrer ali na lava. Vamos ver. Escorre, escorre. Ah, é lava. Putz, essa lava maldita não quer escorrer, galera. Escorre, lava safada. Pronto, galera. Agora escorreu. Vamos ver se ficou bonito. Cara, ficou legal ali, hein. Deixa eu ver. Acho que tá bonito. Vamos dormir pra dar uma olhada melhor, galera. Olhando melhor de dia, galera. Digam aí o que vocês acham. Se ficou bom ou se não ficou bom. Se vocês acharem que ficou ruim, eu posso estar removendo, galera. Só que agora o nosso próximo plano vai ser o seguinte, cara. Plantações. Por quê? A gente não tem mais plantação de apicórnio, galera. Que a gente tinha removido. Nem plantação de comida, cara. E daqui a pouco, galera, eu vou ficar com fome, cara. E não vou ter pokebolas também, ó. Vocês podem ver. Tem um pouco a Ultra Ball aqui, cara. Eu tinha feito bastante antes de remover as nossas plantações de apicórnio e tudo mais. Porém, galera. Isso vai ficar pra um próximo episódio. Se vocês gostaram desse episódio aqui, deixe seu like aí. E se inscreva aqui no canal pra não tá perdendo essa série. Eu vou ficando por aqui, galera. Um abraço e fui!